Vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai socando, socando Vou sarrar no teu bucetão, vem, vem, vem colocando Vou sarrar no teu bucetão, vou sentando na pontinha Demedo, 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 meu fogo no ouvido Vem, vem colocando Não tenho muito a oferecer, escute o papo na moral Se quiser é pau, se não quiser é tchau, vai embora Se quiser é pau, se não quiser é tchau Vai botando, vai botando, vai botando, Renica, Renica da Serra Eu não te prometo ser minha mulher, eu sento, eu sento na pica Uma proposta pra você, uma proposta pra você Tu bota, tu bota na tcheca, eu sento na pica Tu bota na tcheca, eu sento na pica Uma proposta pra você, tu bota, tu bota na tcheca Faz essa buceta com força no saco de piloto, usa o polar Ela senta pra não machucar, ela que ganha pra não machucar Vai botando, botando, na minha pepequinha Vai soca, vai soca, vai soca, vai soca, vai soca Vai soca tudo na minha chata, soca, vende devagar Vai foder, foder com ele cada serra, porque ele é bandido Soca, bota de pressa, vai soca na minha pepe Vai soca, bota de pressa, vai soca na minha pepequinha Soca, bota de pressa, 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 bota de pressa Vem cantar pra esse mano porque quem fez o pedido tem moral É o DJ NK da Serra, mané Ei mulher, essa é a união dos amigos Baixa os fluxos, sobe xaria